Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nós achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união